Eu só preciso de mais um hit. O primeiro local que eu vou explorar aqui, dos locais que estão faltando de Kaelid, eu vou tentar explorar essa região aqui, porque parece que tem uma joia. Uma pedra de nível 9, sombria por aqui. E se tiver mesmo, já dá para a gente fazer um upgrade na nossa arma. Agora o problema é achar, né? Opa! Oh, maldito, velho! Para, bicho feio! Aê! Pedra de forja, sombria 9, é isso mesmo, ó! Que maravilha, velho! Ó que maravilha! Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir no ferreiro e fazer um upgrade. Com essa pedra que a gente conseguiu. Bom, chegamos aqui no ferreiro. Vamos ver se a gente consegue fazer o upgrade da nossa arma, ó. Ó, consegue! Ó, a pedra de forja, sombria 9, mano. Nosso dano vai para... Ah, mano! Caraca, a próxima pedra que faz o upgrade dela é uma pedra de forja dracônica sombria. É a última pedra, é o último upgrade dela. Então a gente já está no mais 9. Beleza! Com isso agora vamos voltar para Caílid e eu quero explorar um local aqui que eu marquei também para dar uma olhada. Pessoal, vocês achavam que essa região do Radam aqui desse tamanho não teria nada? Basicamente aqui no cantinho, ó, você vem aqui para o ponto da Fagela Estelar do Radam, vem seguindo bem no cantinho aqui perto da beira-mar. Ó, tem uma porta. Nossa, que lugar lindo, hein, velho? Merece... Merece tirar uma foto aqui, mano. Vamos lá, explorar esse lugar agora. Acho que é uma catacumba, hein? Catacumba dos mortos de guerra. Rapaz, um lugar desse na Arena do Radam, velho... Não sei não, viu? Mas eu desconfio que seja cabuloso. Esse catacumba aqui. Estou preocupado, velho. Velho céu. Está rolando uma guerra ali, mano. Olha a força desses caras, mano. O cara caiu. Oxi. Cara, eu vou simplesmente ignorar esses caras, velho. Ó, aqui é o ponto que a gente vai precisar abrir, né? Se os guerreiros daqui estão fortes desse jeito, quem dirá? Que lugarzinho, hein? Olha o lugarzinho do Capiroto, velho. Calma aí. Deixa eu ver essa janelinha aqui. Suspeita. Eita, ferro. Bicho, filho da mamãe. Tome. Tome. Rapaz, que lugar é esse, mano? Ó. Entra aqui na janela. Cai aqui. Beleza. Aqui tem um maluco. Muito maluco. Vou ignorar ele. Ah, puta que pariu. Filho do mapa. Passei ali, velho. Puxei a alavanca. E morri. Mas puxei a alavanca. Abriu alguma porta por aí. Abrimos a porta. Agora, o que vai ter atrás dessa porta? Não é coisa boa. Com certeza não. Ah, mano do céu. Ah, mano do céu. Ah, mano. Não é coisa boa. Não é coisa boa. Com aí. Me pegou Vai dar podridão Puta que pariu Nossa senhora Vai, vai, vai Cuidado Vai, vai, vai Ae mano Aqui, aqui Boa Que isso mano Que porra é Puta que ti Vai se foder Não Bora Puta que pariu Ué Porque Oxi Trem bugou Dei um golpe carregado Ali mano Ah mano Tá de sacanagem Que porra é essa O trem bugou Dei dois golpes carregados Que tiraram zero hit Bora Pra cima dele Tá acabando Minha escura mano Nossa senhora Sai de mim mano Nossa senhora Approxima Só preciso de mais um hit. Morre! 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 Filha de mamãe! Caramba, velho! Caramba, velho! Caramba, velho! Matei, velho! Pessoal, quando eu tiver um pouco mais forte, eu vou voltar pra fazer um limpa nessa catacumba. Mas já valeu a pena a gente ganhar uma semente. Uma semente sagrada, né? Agora, eu vou aqui pro interior de Aeonia. Vamos ver se dá pra subir de nível. 64 mil. Dá a conta, hein? Dá a conta. Será que eu subo mais força? Ah, não! Ué, calma aí. Eu tô com 60... Ah, falta um pouco ainda. Aí, agora... Será que eu vou de vitalidade ou se eu ocupo mais força? Eu tô ocupando muito pouco vigor. Acho que eu vou ocupar um pouquinho de vigor, né? Agora, a gente vai vir aqui no meio desse negócio aqui, ó. Eita ferro, mano. Eita ferro. Comandante O'Neil. Calma aí, ele tem uns capanga? Ah, é sacanagem, né, velho? É óbvio que eu não vou enfrentar ele. Sem matar esses capanga, não sei o que. Oh! Sai fora, mano! Ah, bom. Menos mal. Ele vai ficar reenvocando essas cinzas, velho? Aí é palhaçada, hein? Oh, meu Deus do céu. Olha o tamanho da criatura, mano. Ah, vai rolar. Tô bem forte. Olha o tanto que tá atirando. Oh, parece que ele se buffou. Que isso, mano? Que isso, mano? Ai. 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 Sinto muito capangas, mas vocês vão morrer junto com ele. Calma, que é a chegada da hora. Nossa senhora, velho. Vem cá, vem cá. Morra! Morra! Estandarte de veterano. Agulha de ouro puro. Oh, que maravilha! Calma lá, calma lá. Parece ser uma baita de uma arma. Olha só, uma alabarda lindona. Requisito dela de força 24, destreza 14. Uma ótima opção aí, pra gente usar, se a gente quiser. Bacana, tá aí o local dele. No meio da... No meio dessa podridão toda aqui de Kailid. No meio dessas árvores aqui. E vamos abrir. Pegar aqui a graça. Descansar. Pegar minhas almas aqui de volta. E agora vamos decidir pra onde a gente vai. Ó, pessoal. Matamos o cara ali do interior de Ionia. Agora a gente vai seguir esse caminho aqui, ó. Passando pela entrada de Célia. E vamos começar a explorar... O interior ali daquele local. Fragmento de vidro. Entrada de Célia. Tem umas torres ali em cima. Tem um cachorrinho bizarro aqui. Opa, cabana da Gory. Deixa eu... Deixa eu matar esse cara aqui aí, pra eu poder conversar em paz aqui. Opa, cabana da Gory. Oh, a pleasure to see you. A pleasure, indeed. I am Gory, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tonished, able to cross the scarnet swamp of Ionia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept? I will teach you the secret of Célia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is... Milicente. Você pode encontrá-la depois de Célia. Esquençando uma igreja acima do penhasco, atingida pela doença da podridão. Você encontrou a agulha de ouro puro. Comprometido, detalhei aqui o segredo de Célia. Caraca, eu já tenho. Segredo de Célia. Agora, eu quero ver essa agulha. Hum... Bom, ele nos deu um segredo de Célia. Vamos dar uma olhada aqui o que é isso. Segredo de Célia. Bilhete dado pelo sábio Goury, detalhando o segredo que ele prometeu. A cidade de Célia esconde a fonte. Acenda as três chamas no topo das torres de velas para quebrar o selo. Três chamas no topo das torres de velas para quebrar o selo. Beleza. Célia, cidade da feitiçaria. Célia, cidade da feitiçaria. De cavalo não é muito preciso, né? De cavalo não é muito preciso. Sebo venenoso. Ó. Polha de artéria. Aqui é fechado. Ali é a entrada, né? Ah, é precisão. Com o cavalo não é boa, velho. Eu vou descer, né, mano? Antes que eu me estresse à toa aqui. Tá. Aqui parece ser uma outra entrada. Usei o item errado. Bom que eu estou bem forte para o local. Nesse momento do jogo, a gente está no nível 105. 41 de vitalidade. 10 de mente. 26 de fortitude. Força 51. Destesa 18. Inteligência 22. E isso aqui é tudo que a gente liberou do mapa por enquanto. Falta bastante coisa. Lá para cima ainda não liberei muita coisa não. E agora estou tentando matar essa região de Kailid aqui. Opa. Semente dourada, pessoal. Tá aí. Localização exata dela. E vamos continuar explorando. Negócio que tem exploração em cima das casas. Aqui, ó. Oh my god. Pulou. Pulou. Subiu. Aqui está uma vela. Aqui está uma vela. localização exata dela ali. E... Ali embaixo tem um... Vamos pular aqui. cajado de pedra, ó. Vamos procurar outra. Olha o mão ali. Acabei de achar uma outra, ó. A gente vai ter que achar um jeito de... subir naquela casa ali, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vem pra cá. Agora virou um negócio... Plataforma parada. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Sobe aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Aê, ó. Tenta subir aqui assim, ó. Aí vem pra essa pontinha. Pula aqui. Desce e sobe. Aê. Segundo. Selo quebrado na cidade. Agora falta a terceira. Eu acho que a terceira está ali, né? Está bem na minha cara. Inclusive, ó. Que maravilha. Vai ser... Tranquilo, talvez? Ó. Ela está ali do outro lado, ó. A gente conseguia atravessar pra cá. Ó. Ó. Ó que maravilha. Rápido sim. Vamos bem, hein? Fomos bem, fomos bem. Ó, ó, ó. Faça a mágica acontecer. Selo quebrado. O selo foi quebrado em algum lugar. Eu acendi as três torres. Em teoria, tem que ter quebrado todos os selos da cidade. Eu acho. Vamos dar uma olhada. Chave de espada e de pedra. Agora deixa eu matar esses caras aqui. Eu preciso desequipar esse arco. Pra eu ficar com o enrolamento normal. E pronto. Ó. Pintura juba vermelha. Vamos lá. Agora a gente tem que acessar aquelas portas que estavam trancadas. Eu acho que aqui era uma delas, ó. Aqui era uma delas. E aí a gente vai continuar subindo. Porque o cara comentou. De um local que ficava aqui no topo. Pra gente fazer a sidequest dele, né? Chegamos. Tem uma igreja aqui, ó. Eita, ferro. Foi. O que temos aqui? Igreja da Praga. Olha a menininha sofrendo. Lágrima sagrada. Vamos aumentar. Aqui o nosso... Vamos... Frascos. Aumentar a quantidade de reabastecida. A quantidade de reabastecidas por seus frascos aumentou. A localização desse frasco... Aqui na igreja da Praga. E vamos conversar com a menininha. Quem está lá? Bem... Não importa. Se você é um frasco, você vai sair imediatamente. Minha fita arreia com a escala de roda. É uma cursa. Não para ser meditada com a menina. Tadinha, ela está sofrendo de polidão escarlate, mano. Se você é um frasco, você vai sair imediatamente. Minha fita arreia com a escala de roda. Se você é um frasco, você vai sair imediatamente. Minha fita arreia com a escala de roda. Então, a gente conversou aqui com a... Com a Milicente, parece. Na igreja da... Na igreja da Praga. E vamos... Fazer uma viagem aqui. Vamos voltar lá no cara para conversar com ele agora, tá? Agora pode afastar a doença da podridão, certamente. Sua recompensa será generosa. Agulha de ouro puro. Está descansando na igreja, sob o penhasco, depois de Célia. Aquela cidade ali. Cuida pelas pés ignorantes que a adoram. Ou melhor, que adoram a doença dela como uma divindade. Destino miserável, por certo. Olha, que legal, velho. Olha, que legal, velho. Eu não sempre me preocupava com muito. Agora, tudo que você precisa fazer é entregar a pedra para a Milicente. Ela está convalescendo na igreja, no top do clifo, apenas além de Célia. Faça isso e você vai receber uma recompensa bonita, por certo. Se você é ouro, você vai sair imediatamente. Minha carne arrependida com a escala de escala. Você pede que eu me perfure com a agulha para suprimir a podridão? Como? Não se preocupe. Eu decidi que eu preferiria te confiar e simplesmente continuar a desculpar de escala de dentro. Você não interessa averte seus olhos por um momento? Bem, isso foi mais fácil do que esperava. Ela desmaiou, né? Ela desmaiou. Vamos descansar aqui e ver se ela melhora. Olha só quem tá aqui, boazinha. Herança do usuário de prótese. Que da hora. Ela vai partir numa jornada, então. E ela nos deu um equipamento aqui, que foi o herdeiro de prótese. Aumenta a destreza. Muito bom. Show de bola. Agora vamos mais uma vez voltar lá no cara pra conversar com ele, né? De novo. Voltamos aqui na cabana do Growl e olha quem tá aqui, pessoal. Familiar to me, so I decided to pay a visit, hoping to find someone here. Bom, o velho não tá mais aqui, né? E ela disse que vai continuar na jornada dela. Bom, pessoal. A gente voltou mais uma vez aqui e agora ele tá de volta. Estudar feitiçaria e vamos conversar primeiro, diálogo da Milicente. Oh, você percebeu, viu? Você viu? De fato, Milicente visitou esse todo de casa. Coitado, mano. E ele vende umas feitiçarias aqui, estrelas de pedrilhante, fragmenta da noite, névoa da donzela. E é isso só, né? Por enquanto. Então tá aí concluída a primeira parte da quest da Milicente. Vamos continuar aqui a quest em Célia, então. Vamos dar uma olhada nos locais que a gente não foi, que abriu uma porta. Se eu bem me lembro, tinha um local subindo aqui pra direita, que tava com a porta fechada. Vamos investigar. Não, não. Aqui tava fechada. Tem que procurar os locais. Ali no meio da cidade eu sei que tinha um local que tava com a porta fechada. Bora encontrar. Acho que aqui, opa, aqui é um lugar. Cometa noturno. Tá aí. Opa, mais um local aqui. Talismã, Draco do Feitiço, mais um. Ótimo pra feiticeiros. Aumenta muito a negação de dano mágico. Ô, vou usar isso aqui, mano. Provavelmente eu vou enfrentar uns magos aqui. Dos brabo. Opa. E vamos ver o que mais temos por aqui. Opa. Tem um lugar aqui, hein. Opa. 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 Foi mal Foi mal, meu bom Desculpa a minha espada ser um pouquinho Apelona, tá? Não é por querer, não Porque ela tá forte mesmo Tome, tome GG GG Espada fluida de Nox O que mais ele me dá aqui? Cajado de Perilhante de Lusate Opa! Isso aqui deve ser muito bom, hein? Graça perdida descoberta Tá, então Aqui na cidade de Célia A gente matou Um boss que fica aqui na Cripta do trono de Célia Fenda dragão do Grayol Ué, mas aqui a gente já veio Ah Dá pra subir aqui, será? Olha só Pedra de Forja 7 Pedra de Forja 7 Chave de Espada de Pedra Pedra de Forja 8 Eita maravilha Que lugar top, velho Eita maravilha Amém.